Então, a Amazônia, eu sou amazônida, então eu sempre me acho um pouco suspeita para falar de Amazônia, mas a Amazônia, ela tem esse grande reconhecimento, né? Às vezes a gente tem até a impressão que internacionalmente esse olhar para a Amazônia é muito mais cuidadoso do que outras regiões do país, mas é porque alguns processos, né, ecológicos, né, de funcionamento ecossistêmico que acontecem na Amazônia, ele afeta o sistema climático hidrológico do planeta como um todo, né? Então, em agosto de 2019, quando teve aquela nuvem de fuligem vinda das queimadas na Amazônia, que dizem, né, anoiteceu São Paulo, né, foi um exemplo, né, de como as coisas que acontecem na Amazônia e podem influenciar outras regiões do planeta. Mas o que acontece, né, a Amazônia, ela é um dos grandes repositórios de carbono, né, do planeta, além disso, ela tem um mega funcionamento no sistema hidrológico, que, além de reciclar a chuva que cai na própria região, 70% das chuvas que são transmitidas para outras regiões da América do Sul, principalmente para a Bacia do Plata, elas são originadas, né, da umidade gerada pelas florestas amazônicas. Então, se você desmata a Amazônia, se você afeta de alguma forma essa umidade, né, que é produzida na região, você está afetando a agricultura que é feita em São Paulo, a agricultura que é feita no Cerrado, a temperatura, né, as grandes usinas hidrelétricas hidrelétricas que a gente precisa para gerar nossa energia, então, provoca o efeito cadeia. Então, porque, ah, mas é só a Amazônia que é capaz de produzir isso? Não. As florestas, como um todo, elas exercem serviços ecossistêmicos fantásticos, mas a Amazônia, ela tem um potencial tão enorme que ela é capaz de afetar, em efeito cadeia, vários sistemas em vários lugares do mundo. Então, é por isso que é importante a gente ter consciência, né, da importância da Amazônia e olhar para a Amazônia com mais cuidado, com mais carinho, muito além, né, dessa coisa que a gente tem hoje, né, de, ah, mas por quê? Por que tem tanta ONG na Amazônia? Por que eu devo me preocupar com o desmatamento na Amazônia? Mas tentar ir para além desses questionamentos, né, e, nossa, o que tem por trás? Será que, de fato, se a gente desmatar, se a gente impactar de alguma forma, vai afetar para quem está aqui em São Paulo, por exemplo? Então, é por isso que a gente precisa olhar sim para a Amazônia, porque o funcionamento dela, o pleno funcionamento dela é o que mantém uma qualidade de vida, um equilíbrio climático e ecológico que nos permite viver bem em outras regiões do país.